Olá pessoal, aqui fala Nelson, estamos aqui para mais um vídeo de GTA V Modo História. Nós estamos aqui com o Franklin e nós hoje vamos dar uma dica que é como quitar o carro do Don't Raidle do Fast Furious 6, o carro vermelho. Primeiro tem de apanhar este carro, já está um pouco quitado. E agora nós vamos quitá-lo, e agora nós vamos aqui, vamos aqui à pintura, cor secundária, clássico, vamos ao vermelho, turino, sem se ver as riscas, teto, metemos o teto original, saias, metemos a última, splitter, o último, suspensão, metemos de rua, transmissão, metemos ao máximo, turbo, ao máximo, rodas, isto é o meu, o que eu acho, vamos pôr a Chita Carbon R, a penúltima da classe de luxo, cor, vamos pôr a preto, vamos pôr pneus personalizados, fumaça, vamos pôr a Patriota, já está, janelas, vamos pôr ao máximo, não, janelas não, perdão, janelas é fumê escuro, mas eu vou pôr preto puro, porque acho mais fixe, espero que tenham gostado desta lição, e bye.